Tiago capítulo 4 versículo 2 diz assim Cobiçais e nada tendes Matais e invejais, porém não conseguis Obter o que desejais Viveis a brigar E a promover contendas Todavia nada conquistais Porque não pedis Versículo 3 E quando pedis Não recebeis Porquanto pedis com a motivação errada Simplesmente para esbanjardes Em vossos próprios prazeres Amém? Queridos, eu queria refletir com você nessa noite Sobre o seguinte tema Antes de eu falar o tema É muito natural que nós, desde criança Queremos sempre vencer Queremos sempre um sim Você vê por uma criança Eu tenho um filho de 10 anos E um de 8, já foram menores Então eu já tenho essa experiência Que quando era menorzinho você dizia Não Não Tem criança que não sabe o que é não E eu aproveito para dizer para você Papai e mamãe Que tem filho pequeno Não diga tudo sim para o seu filho De repente você vai criar uma criança mimada Cheia de vontade E quando a vida E quando a vida disser não Ele vai se frustrar Nós Não estamos preparados Psicologicamente Emocionalmente Para ouvir não Tem aquelas pessoas Mais positivas Aquelas pessoas Mais pra frente Que usam sempre aquela frase Ao não você já tem Ok Então você vai atrás do sim Isso prova que o nosso cérebro Está sempre em busca do sim Do positivo Do vai dar certo Do que eu busco Eu vou encontrar E vai dar certo Amém queridos Eu acredito nisso também Eu acredito que nós temos que ter fé Que Deus faz E a gente tem que orar E a gente tem que pedir Mas eu quero Refletir com você hoje Em cima da verdade Porque a palavra de Deus É a verdade E você conhece muito bem esse texto Conhecereis a verdade E a verdade A verdade Liberta O Deus que nós servimos Ele é um Deus que sempre tem O melhor Para cada um de nós Lá no livro de Isaías 55 Versículo 8 Vai dizer que os sonhos de Deus Os pensamentos de Deus São maiores do que os nossos Deus sempre pensa lá na frente Ele pensa de uma forma Que você ainda não pensou Ele vê Ele enxerga Ele já enxergou Algo que você ainda não enxergou E eu queria refletir hoje Com você sobre o seguinte tema Quando Deus Responde não Querido Nós estamos vivendo Uma geração Que Você tem que ir buscar Você tem que ter fé E a gente usa Muitas vezes A própria Bíblia Para Para Incentivar Os nossos desejos Que muitas vezes Não são os desejos de Deus E a gente vai refletir aqui Sobre A vida de alguns Personagens Personagens bíblicos E analisar De que forma Eles agiram E reagiram Diante da circunstância Que eles estavam Quando é que Deus Responde não Grave isso querido O não de Deus Pode ser uma Consolação Pode ser uma Resposta negativa As nossas orações E ela pode ser Uma benção E também O não de Deus Pode ser um Livramento Para você Quando a sua Resposta Contrária As nossas orações Pode ser o maior Gesto de amor E misericórdia Quantos aqui Já tiveram aquela experiência De estar orando E estar pedindo algo Para Deus E de repente Deus falou Não Como é que você ficou Com uma criança Mimada Que disse Não vou mais Para a igreja Não vou mais Para a célula Estou decepcionado Com Deus Porque Deus Disse não Eu queria dividir Essa mensagem Em três etapas Os que se queixam Sem razão Os que pedem Sem saber E número três Os que se submetem A vontade de Deus E eu quero fazer Uma simples análise Do primeiro tópico Dos que se queixam Sem razão Nós vamos analisar Biblicamente E ver que muitas vezes As nossas queixas Também são Sem razões Vamos analisar Adão O primeiro homem Antes De Deus Formar Quem ele era Ele não era nada Depois ele Passou a ser o que Uma estátua de barro Evoluiu Não evoluiu irmãos Ele não era nada Agora você Pegou lá Deus pegou do pó Fez uma estátua Está aqui o Adão Vai melhorar o Adão Soprou Passou a ser Alma vivente Evoluiu Mas ele não se contentou E quis ser o que Quis ser igual a Deus Muitos Grave isso São os que sendo hoje Tanto mais do que eram E tendo Tanto mais do que tinham E estando Tanto mais honrado Que estavam Ainda se queixam Você já reparou Que muitas vezes As nossas queixas A gente murmura A gente reclama Para Deus De algo que lá atrás Você não tinha Nem 10% Irmãos Eu lembro que Pelo menos na minha infância Meu amigo Eu não sabia O que era McDonald's Bob's Meu Deus Era me levar Para o Hoje eu falo Para o meu filho Não Bob's Bob's Que maldade Sabe É um negócio Parece que você está punindo Vai comendo Bob's E a gente vai se queixando Se esquecendo Daquilo que Deus já fez Em nossas vidas Por isso que a palavra de Deus Nos diz que devemos Trazer a memória Aquilo que nos traz esperança Deus te ajudou lá no passado Ele continua sendo Deus Ele continua fazendo Em nossas vidas E eu não estou falando aqui Que você não tem que evoluir Nós temos sim Que buscar mais Que ter ambição Que querer o melhor De Deus Mas muitas vezes Nós estamos Nos queixando E nos tornando Infelizes E esquecendo Daquilo que Deus fez Na nossa vida Quando Deus Pega Davi E aí lá no Segundo Samuel Capítulo 7 Versículo 8 Ele vai dizer Eu te tirei Por detrás das malhadas Das ovelhas Para ser príncipe Sobre Israel Ele diz assim Eu te tirei Por detrás das malhadas Eu te tirei de Belém Para o trono Deus Deus não está Só lembrando Da onde Ele tirou Mas para onde Ele vai E eu quero declarar Em nome de Jesus Que Deus vai fazer Na vida De muitas vidas Aqui nessa noite Vai te tirar Por trás das malhadas E vai te colocar No lugar de honra Amém? Você crê nisso? Mas não se esqueça Que Ele te tirou de lá Não se esqueça Que Deus te tirou De um lugar Improvável Se você for analisar A vida de Adão E de Davi Você vai ver Que muitas vezes Nós nos comparando A Ele As nossas queixas São razoáveis Deus nos tirou De um lugar Colocou em outro lugar Deus está trabalhando Na evolução Na sua vida Deus está acrescentando Mais e mais Na sua família Amém? Eu acho que agora Você vai dar Um glória a Deus maior Deus vai acrescentar As tuas finanças Amém? Não, tem gente Pouca fé aqui Deus vai acrescentar As tuas finanças Amém? Só não se esqueça Que toda riqueza Vem com missão É Ah não Deus vai me dar dinheiro Para eu Para eu Seu cheirosão Bonitão Não Vai ser para isso não Vai ser sempre Para você abençoar alguém Vai ser sempre Para você ser Benção na vida De pessoas Porque O sentido da vida Não está na sua Duração E sim na sua doação É o transbordar do Espírito Vem para a sua vida Transborda Vai além da borda E abençoa outras pessoas Deus faz isso sim Mas nós precisamos Nunca esquecer Do que Deus fez Lá atrás E a nossa evolução A gente esquece Que Deus foi muito bom Com a gente Os filhos de Zebedeus Olha só isso A mãe Pediu um lugar De honra para Jesus Nos seus reinos Enquanto Jesus Falava da cruz Não dá para botar Um filho meu Na direita E outro na esquerda Isso está registrado Em Mateus Capítulo 20 Versículo 21 E 22 Jesus diz Que eles Não sabem O que pedem E não atende O pedido De excessa Ambição Porque eles não sabem O que estão pedindo Jesus está falando Da cruz E eles estavam Se preocupando Com o lugar de honra Quem eram esses Pescadores Que depois se tornaram Discípulos de Jesus Olha a evolução Agora eles querem O lugar de honra Não dá para ficar Um na direita E outro na esquerda Eu imagino Jesus Botando a mão na cabeça Falando assim Não entenderam nada Não entenderam nada Eu estou falando Da cruz Vocês não podem Beber desse cálice Você já percebeu Queridos Que muitas vezes Nós somos Como esses discípulos De Jesus Nós queremos As grandez Ah Senhor Me usa Nessa nação Eu quero ser Como Billy Graham Pregar no Maracanãzinho No Maracanã E Deus está lá Você sabe O que você está pedindo Ah você não sabe Ah eu quero ser Muito usado Nas tuas mãos Você sabe O que você está pedindo Eles pediram Um lugar de honra E Jesus disse Vocês não podem Beber do cálice Vocês não sabem O que estão pedindo E Deus Nega Aquele pedido A eles Ontem Eles eram Pescadores Hoje Apóstolos Amanhã Eles desejam Ter lugares De honra Do lado de Jesus Sempre que pedimos Por grandeza Ele nos dará Um cálice Que após Ser bebido Nos levará A essa grandeza Às vezes Você está pedindo Algo a Deus Senhor Eu quero Eu quero mais paciência Quem já orou Pedindo paciência A Deus O que Deus fez Botou um vizinho Chato do teu lado Não foi O do 401 Mentira Não sei Botou um vizinho Eu queria paciência Está aí Estou exercendo Tua paciência Para você se aprimorar Olha Isso é tão Isso é tão A gente não entende Senhor Me usa na palavra Deus vai te dar A oportunidade De você liderar Uma célula Me usa no louvor Sabe qual foi a primeira vez Na minha vida Que eu ministrei louvor Foi numa célula Como é que você Começou a pregar Preparava sermões Para o ministério Louvor nas células Na escola bíblica Dominical Você está pedindo Algumas coisas E Deus está te dando Um cálice Te treinando Te adestrando Para algo maior E muitas vezes As nossas queixas São Sem razão E Deus Ele não suporta Murmuração Toda vez que vier Um obstáculo Na sua vida Em vez de você murmurar Cante louvores a eles Dê graças A Deus Porque vai vir Um dia mau sim Ah mas crente É só vitória Quem disse Só vitória É o Flamengo Irmão Brincadeira Eu estou falando Ó tem uns irmãos Tem uns irmãos na carne Isso não é de Deus Crente tem dia mau sim Tem um dia de derrota São nesses dias Que você vai exercer A sua fé E você tem que Parar e pensar Que quem vai te sustentar É a palavra de Deus É a palavra Irmãos Não tem outra É a palavra de Deus Leia a Bíblia Mesmo que você não tenha vontade De ler a Bíblia Quem aqui já acordou Segunda-feira de manhã E não tem vontade De ir para o trabalho Levanta a mão Eita Tem uns querubins aqui Que nunca tiveram Essa vontade Aleluia O que você fez irmão? Você ligou para o seu chá E falou Vá se danar Que hoje eu não vou Não foi isso? Não fez Mas você estava sem vontade Mas você lembrou Da fatura do cartão Que tinha que pagar E você tinha que ir para o trabalho E as vezes Mesmo sem vontade Você precisa fazer Leia a Bíblia Ore Para que haja Crescimento espiritual Eu vou dividir Em número Número dois Os que pedem Sem saber o que pedem Muitas vezes Não sabemos O que pedimos Eu quero Refletir com você Três exemplos bíblicos Se você não conhece Essa história Eu vou falar rapidamente Para que você entenda Raquel Mulher de Jacó Ela fez uma das orações Mais Ousadas Que eu conheço Ela disse Dá-me filho Senão eu Morro Ela teve filhos E no que ela queria Ter um filho Para não morrer Teve o filho E morreu Essa foi As palavras de Raquel Sansão Quando a gente fala Em Sansão Qual é a figura Que vem na sua cabeça Um homem forte Cabeludo Tipo Thor Na fase boa Não gordo Porque depois Ele se estragou Cara forte A última cena De Sansão São seus olhos Vazados Entre duas Pilares Fortes Dizendo que morra Eu e os filhos Teus E é assim que Acaba a vida dele E o terceiro Personagem Que eu quero Falar para você Nessa noite É o filho pródigo Quando você fala No filho pródigo O que você lembra? De um cara Altiver de espírito Me dá minha herança Que eu vou fazer O que eu quiser Eu quero Eu quero Curtir Quero saber Eu quero minha herança Me dá a minha parte E foi curtir Sansão E o filho pródigo Um Altivo de espírito Um outro Forte Mas os dois Tiveram Um final triste Sansão Pediu ao pai Eu quero Aquela mulher Que era Uma filisteia Que não tinha Aliança Com o povo De Deus Como é o nome Dela? Dalila É irmão As Dalilas São demais Às vezes você Está orando aí Deus está te livrando De uma Dalila Irmão Você varou aqui Quem aqui não é casado Mas quer casar aí Levanta a mão Não senti firmeza não Quem quer casar aí Dá um glória a Deus aí Eita Pode ser hoje Olha a irmã ali Quase fala em línguas Eu quero Às vezes você está orando Deus está Te dando um livramento Irmão Não, mas ele é sarado Mas é vagabundo Ah não, mas Ele é bonitão Mas tem caráter É um homem de Deus O Sansão Falou para o pai dele Eu quero aquela Dalila O filho pródigo Disse Dá A minha parte da herança Meu filho Você tem tudo aqui Eu quero a minha parte Dá, me dá Eu quero chegar À seguinte conclusão Com você Pediria a Raquel Um filho Se soubesse que ter o filho Custaria sua vida Pediria o pródigo A herança antecipada Se soubesse que por ela Viria miséria Fome e vergonha Pediria a sanção Dalila Se soubesse que Ela o trairia E ele teria seus olhos Vazados pelos filhos teus Se eles Não pediriam Por que você acha Que eles pediram? Responda Porque eles não sabiam O que estavam pedindo É irmãos O nosso Deus É um Deus que responde Amém? Mas muitas vezes Nós não sabemos pedir É o texto que nós lemos Pediria e não recebeis Porque pedir mal Isso deve nos ensinar A aceitar O não de Deus Com gratidão Não fique revoltado Quando Deus te diz não Não fique revoltado Quando uma porta se fecha Porque ele tem as chaves De Davi Que abre porta E ninguém fecha E que fecha a porta E ninguém abre E quando nós nos colocamos Na vontade de Deus Dizendo Senhor Faz a tua vontade Na minha vida Não Se você orar sim E pedir Não tem que Não tem que deixar de pedir Tem que pedir mesmo Aí você vai ver Que Deus vai abrir portas Mas também vai fechar portas É só você lembrar aí Irmão Irmã Hoje você está casado Está bem casado Com essa irmã de Deus Mas há 15 anos atrás Você estava com os pneus Arriados por aquela Mocoronga E você olhou recentemente Uma foto dela no Face E você falou Obrigado Senhor Obrigado pelo livramento Deus fechou essa porta Porque ele te ama É Exatamente O outro podia ser também Deus fecha a porta Porque ele tem o melhor Para você Quantos querem o melhor De Deus para a sua vida Diga amém Levanta a sua mão E diga assim Obrigado Senhor Por todas as vezes Que você disse não Na minha vida Você tem Total liberdade Para dizer não Para dizer não Na minha vida Aplauda Jesus Deus conhece o nosso Futuro Ele sabe o que é melhor É igual um GPS Você vai para uma estrada Você já O GPS já disse Por esse caminho Vai dar uma hora e meia Por aqui 20 minutos Deus sabe o que é melhor Para cada um de nós E existem aqueles Que submetem A vontade de Deus Quem quer submeter A vontade de Deus Aí diga Glória a Deus Jesus ensina No sermão do monte Esse texto você conhece Muito bem Pedir E dar-se-vos-á Buscar e acharei Bater e abrir-se-lhar Todo o que pede Todo o que busca Encontra E todo o que bate Uma porta se abre Olha que interessante Irmãos Ele diz assim Todo o que pede Recebe Mas ele não diz Que recebe o que pediu Mas recebe É verdade Irmãos Todo o que pede Recebe Muitas vezes porém Recebe Ao contrário do que pede Mas recebe A nossa oração Tem que ser Senhor Cumpra a tua vontade Na nossa vida E Jesus confirma O seu ensino Com três exemplos Muito familiares Que todos conseguem Compreender Qual o pai Que se o filho pedir Um pão Lhe dará pedra Quem é o pai Que vai fazer isso? Ou se pedir peixe Lhe dará uma cobra Ou se lhe pedir um ovo Lhe dará um escorpião Qual é o pai Que vai fazer isso? Papai Estou com fome Me dá um pão Toma essa pedra miserável Nenhum pai Faz isso Quanto mais O pai celestial E esse exemplo Ele vem Para nos ensinar Um princípio Muito grande Essa é a razão Porque Deus Tem dito Não Para as nossas vidas Porque nós Não sabemos Diferenciar Pão De pedra Peixe De escorpião E serpente De pedra Nós não sabemos Fazer essa diferença Muitas vezes Nós estamos perdindo Escorpião E Deus está falando Não Aí você vai se machucar Aí Está sendo preparado Uma armadilha Para você Ontem eu conversando Com um grande amigo E ele compartilhando Algo da sua vida E ele falou assim Para mim Teve uma hora Que eu disse Para Deus Deus Se eu não me dê O livre-arbítrio Eu quero me afogar E nada dava certo Mesmo ele Querendo fazer errado Era Deus Livrando ele De um grande laço Pedi E dasfusar Muitas vezes Querido Deus tem dito Não para você Porque o que você Tem pedido Vai te estragar O que você Tem pedido Não vai abençoar A tua família Ah, mas é bom Para mim Não é bom Para tua esposa Não é bom Para teus filhos Não é bom Para você Ah, não Eu vou Deus vai me abençoar Eu vou ficar Agora eu vou ficar Mais distante Da minha família Não creio Que isso seja bom Vou ficar mais distante Da minha esposa Não consigo ver Deus nisso E Deus tem dito Não Porque o nosso pedido A gente não sabe Diferenciar Pão de pedra E Deus sim Muitas vezes Tem dito não As vezes Somos tão Nécios Que não Distinguimos Como eu disse Escorpião de ovo E Deus é tão bom Que nos nega O que tão Perigosamente Estamos pedindo Quando estão entendendo Essa palavra Diga amém O apóstolo Paulo Fala Que Deus nos assiste Em nossas fraquezas E nós não sabemos Orar como convém Mas o Espírito Santo Semelhantemente Intercede por nós Com gemidos Inespremíveis Nós não sabemos Pedir como convém Mas ele vai intercedendo Ó Deus O Espírito Santo Vai intercedendo Ele falou isso Mas não é bem isso Ele não sabe O que ele está falando Ele está pedindo Então concede O que vai ser bom Para a vida dele Eu vim aqui Essa noite Pela autoridade No nome de Jesus Te dar essa notícia Que inicialmente Talvez Possa te deixar triste Mas lá na frente Você vai entender Que Deus te disse Não agora Para te dar um livramento Lá na frente Devemos sempre orar E pedir a ele O que nós Necessitamos Tiago diz Pedis e nada Tentes Jesus ensinou A pedir E dasfusar A falta de oração Retém as bênçãos Do céu Podemos ser ousados Para pedir Pois Deus é poderoso Para fazer O que Deus está te falando Hoje É continue pedindo Mas dê graças Quando a resposta For negativa Continue dizendo Senhor Cumpra a tua vontade Na minha vida Devemos sempre nos alegrar Quando Deus responde Não As nossas orações Deus é soberano Ele está no controle Das nossas vidas Ele trabalha Para o nosso bem Ele age No seu tempo E de acordo Com a sua vontade Ele sempre tem O melhor Para nós Ainda que ele nos leve Para o deserto Ou pelos vales Ou pelas ondas Ou até mesmo Pelo fogo Ele tem um propósito Em mente Nos transformar A imagem de Jesus Receba o não De Deus Com amor E gratidão Na sua vida Deus sempre tem o melhor Ele tem o tempo certo E a hora certa Tudo que nós precisamos fazer É nos submeter A vontade de Deus Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.